A cidade de Rio Preto já recebeu novas doses para começar a vacinação de professores e idosos de 72 a 74 anos na próxima segunda-feira. São 11.560 doses da Coronavac. 75% das vacinas serão destinadas à segunda dose dos idosos. E atenção! Caso você faça parte destes grupos, os professores vão ser vacinados exclusivamente no complexo da Swift e os idosos no recinto de exposições pelo sistema Drive-Thru.